Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos, né? Hoje o sabadão aí, são exatamente 17 horas e 15 minutos, eu estou passando cristalina, ó, você está vendo cristalina aqui no Goiás E estou indo aí em busca de São Carlos, vamos lá, final de semana rodando, né? Com a graça de Deus aí, com Deus cuidando e vamos que vamos trabalhando É... eu vou contar pra vocês como foi meu início, certo? Muita gente me pergunta e tentando a gente falar Eu sempre fui, é... muito assim, voltada, desde pequena, a esse meio Meu pai falava assim que eu queria fazer serviço de homem Então, pessoal, é... desde toda a vida envolvida pro meio, meu pai toda a vida teve caminhão E... na minha adolescência, né? Eu sempre envolvida, sempre junto, na época ele tinha o comércio de pneus E... aí... eu sei dizer que com 18 anos, quando eu tirei a minha CNH Eu... eu já dirigi o caminhão grande, já Mas... eu... quando fui pegar a definitiva, que você tira a CNH, né? E daí, dali um ano, você vai pegar a tua definitiva Quando eu fui pegar a minha definitiva, eu alterei a categoria pra categoria C Que é a categoria pro truque Porque meu pai, na época, é... trabalhava com comércio de pneus Ele tinha, né? Caminhão... uns caminhões... eu não tinha o caminhão, mas também trabalhava com comércio de pneus E... tinha os caminhões 3 quartos, aqueles truques pequenos e tal E o pessoal que fazia o... que fazia coleta em volta da cidade, ali na redondeza Coleta de pneus usado, levava pro parque, classificava Aí, separava o que prestava e o que não prestava vendia pra descarta, né? Levava pra Votorantim, Rio Branco, lá perto por aqui E aí... eu... mudei a minha CNH e falei pra ele assim Eu não quero mais ficar aqui na loja, eu não quero mais ficar aqui no parque Eu quero... eu quero sair pra praça A gente falava praça, a coleta de pneus a gente chamava de praça E ele falou assim pra mim, capaz mesmo, vai fazer... como que vai pra praça? Fazer serviço teórico? Como você vai carregar pneu em caminhão, menina? Porque era pneu... a gente fazia coleta de pneus grandes, né? Pneus pra caminhões E eu falei, não, eu quero ir E pessoal, hoje ainda eu sou maior Mas na época eu era bem magricelinha assim Eu pesava acho uns 48 quilos Era um cisco E aí... o meu primo foi junto Ele pegou e falou assim pra mim, ah, você quer fazer serviço de homem? Então você vai fazer E ele criou uma F4000 na época, ela era 97, eu lembro até agora Uma vermelha E eu achei que ele ia dar ela pra eu trabalhar, né? Não Ele pegou num negócio, pessoal, num negócio que ele fez É... ele pegou uma 350-68 Uma F350 ano 1968 E aí ele falou assim pra mim, ah, você quer fazer serviço de homem? Então você vai Pega a menina e vai E eu achei... olhei assim, né? Falei, não, mas eu vou, claro que eu vou Eu nunca vou a esquecer Eu fui buscar uma... eu fui fazer a coleta de pneus aqui na nejinha Numa cidade vizinha, que era a cidade de Palmeira Que dava poucos quilômetros da minha cidade E o meu primo foi junto Então eu com o meu primo nós fazíamos a carga de pneu na carroceria lá atrás Né? Em torno de 60, 70 pneus empilhados um em cima do outro assim, feito as pilhas E puxava na corda no carioca E na hora de jogar pra cima a gente fala bolhar Na hora de bolhar o pneu pra cima era nós dois ele de um lado e eu do outro e jogava, né? Porque... não é... não é... força É o jeito de você pegar pra jogar, entendeu? E aí eu sei que... que eu fui E aquele dia estourou o pneu Tivemos que trocar o pneu, a minha neta tava carregada já meia tarde e nós tivemos que trocar o pneu Aí depois cheguei lá num lugar, lá numa porra e cheguei quando eu fui sair e me cavalou a marcha ré Eu andei uns trezentos metros numa marcha de ré assim até chegar na oficina Arrumei, cheguei em casa às oito e meia da noite toda suja, imunda, morrendo de fome Mas com a caminhonete carregada Aí eu falei pro meu pai assim, eu vou ter que subir pro Vilmar lá no pátio pra descarregar os pneus Acho que amanhã eu tenho que buscar uma carga lá em Piraí do Sul E o meu pai falou assim, não, deixa aí então amanhã eu vou... vai com a outra e eu levo isso aqui lá pra cima pra descarregar Falei, ah, então tá bom Antes aqui eu fui com a outra Mas eu fui com a outra e aí no outro dia ele já me deu de volta meia oito E assim foi, era me testando, né? Quando ele viu que realmente eu não ia largar, que era o que eu queria Aí ele falou assim, ah, agora deixa, né? Vai trabalhar, né? E assim foi o meu início Aí, tinha os caminhões grandes, né? Que carregavam os pneus em serviço pra levar pra motorenquim Então sempre tinha o caminhão grande lá no pátio E eu pegava, manobrava e tacava pra lá E eu sei que começou assim Depois do tempo meu pai não teve mais comércio de pneus Aí só o caminhão puxando safra, que é o caminhão dele, né? E aí ele... na... eu... aquela 350 eu trabalhei por um tempo com ela Acabei comprando dele pra pagar por mês Aí depois trabalhei com uma F1000 Colocava os pneus em cima e ela levantava a frente assim e aqui aparecia um avião, sabe? Que ia decolar, assim E assim foi minha trajetória Aí... na... depois... na época de safra eu ia puxar safra junto com ele Porque aí ele já trabalhava com... né? Puxando safra com o caminhão Ele acabou tendo, né? Se quebrando e tal E... e... foi puxar... foi trabalhar ele mesmo com o caminhão Aí eu ia junto pra aprender Até que... eu comecei a trabalhar... parei de trabalhar por ponta Eu fui trabalhar como... como vendedora externa Né? De uma recapadora Lá da cidade E eu trabalhava como vendedora externa com um caminhãozinho Uma Selo e uma F350 Quando eu vendia bastante pneu eu ia com a Selo Quando eu vendia pouco com a 350 E fazia a região em torno de 350, 400km todo dia Eu saia da manhã e voltava à noite Atendendo, né? Vendia o recap Do pneu... do pneu de carro, do pneu de caminhão O agrícola e o pneu industrial E vendia os pneus novos também E aí... nos meus finais de semana Que era de folga Eu ia carregar o caminhão pro meu pai Descarregar o caminhão pro meu pai Nas férias Eu tirava as férias em época de safra Pra eu poder estar trabalhando com meu pai E daí na época de safra Nós íamos em dois, né? Aí enquanto os outros faziam uma viagem A gente fazia duas Um ajudava o outro E... até o dia que eu falei assim Eu não... é assim Eu quero caminhão Eu vou pro caminhão Eu vou pra carreta de vez Eu não quero mais trabalhar de vendedora Eu vou ser o carreteiro Aí eu cheguei na empresa Cheguei na... Cheguei na empresa que eu trabalhei Na Costa Teixeira Fui falar com o senhor da RH Com o senhor Flávio E ele olhando em mim e falou assim pra mim Não aflictou muito, né? E... Me deu a oportunidade de fazer o teste Eu fiz o teste, passei Eu não conhecia ninguém, pessoal Eu fui com a cadeia poragem Por isso que eu falo Não você já tem Então não custa você tentar Sabe? Não interessa quantos não Você vai ouvir alguém Uma hora ou outra Alguém vai te dizer sim E aí Ele ainda assim Eu fazendo o teste passando Ele duvidou que era o que eu queria Por causa da distancia De ficar muito tempo fora E também por causa da diferença de ganho, né? Que eu ia ter Que dava uma diferença bem grande E... na época E aí eu peguei e... Fiz uma viagem Com a dona Sônia Isso que eu já contei pra vocês Voltei E... E iniciei a ir no... No caminhão Eu não conhecia nada, pessoal Nada Eu conhecia só em volta da minha cidade A minha primeira carga que eu peguei Foi uma... Uma carga da tetrapagem De embalagem Pra... Mococa São Paulo E... Eu nunca tinha passado São Paulo Nunca nada assim dentro lá E eu... Quando eu peguei a nota na mão Eu falei assim Nossa, eu não vou dar conta E... Eu dei Eu lembro bem Agradeço meu amigo Mica O Mica O Mica lá É instrutor lá da Costa Teixeira E ele fez um mapinha Numa folha de caderno pra mim Nós fizemos um mapinha E do jeito que ele foi me falando Eu fui escrevendo E... Através dessa folha aí Eu... Eu cheguei no destino De lá pra cá Hoje já são 19 estados aí Que eu conheço São vários lugares É... São vários lugares A gente sempre tá aprendendo A gente nunca sabe tudo Nunca, nunca Você nunca sabe tudo E você nunca vai saber tudo Tem lugares ainda Que a gente se bate pra encontrar E... E esse Brasil é muito grande Então tem muitos lugares ainda Que eu não fui E que eu tenho desejo de ir Mas... É... É... Comecei assim Com todo mundo me chamando de louca Por deixar minha antiga profissão Pra ser caminhoneira É... E... Muita gente duvidando, né Que eu fosse permanecer Devido a distância do meu filho E... Né... Pelo sofrimento não Porque todo mundo via, né Eu carregando pneu Eu... Trabalhando... Carregando pneu abaixo da chuva Andando tudo suja É... Classificando pneu No meio do caque de barro Então isso daí não... 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 Não influenciava Assim... O que influenciava era mesmo Por causa da distância E eles achavam assim Que eu não ia aguentar Por causa do meu filho Mas isso daqui é um sonho Eu realizei Né... Um sonho eu realizei Eu estou feliz E se você perguntar pra mim Até quando eu quero ser caminhoneira Eu vou dizer pra você que... Eu não sei o que dizer O que eu sei é que enquanto isso daqui É... Agora dá pra tirar Que o sol tava batendo assim, ó O que eu sei dizer pra você É que enquanto isso daqui Me fizer bem Enquanto isso daqui Me fizer feliz Eu vou estar aqui A partir do momento que não É hora de procurar outros rumos, né Tá bom? Então... O que eu tenho que dizer É pra quem quer iniciar aí O não Você já tem Corra em busca do sim Corra em busca do sim Não interessa quantos não Você vai ouvir Vá em busca do sim Pra mim, graças a Deus Foi um pouco mais fácil Porque... Né... Eu não... Eu não tinha registro em carteira Mas eu tinha todo um histórico Na cidade Todo mundo me conhecia E... Todo mundo sabia Que eu já lidava com o caminhão Que tá lá em Tataras pequena Então... Foi mais fácil Porque por mais que eles não me conheciam Quando eles foram querer saber sobre mim Eles tiveram todas essas informações É... Né... Então... Pra mim foi mais fácil Mas... Tem muita gente aí que eu sei que... Que é mais difícil Tanto é que... Graças ao bom Deus, né Quando eu posso ajudar Igual que nem aqui na... Aqui na empresa mesmo É... Né... Eu já... Já trouxe aí... Algumas meninas pra cá E... Sempre que eu posso estender a mão aí Eu estendo Porque... A gente tá aqui na Terra pra isso A gente tá aqui pra ajudar um ao outro E pra fazer o que a gente puder fazer de melhor Né... E pra você aí que recebe uma oportunidade Através de uma implicação de alguém Honre... Honre essa oportunidade É... Trabalhe... Trabalhe com decência Trabalhe com... Com humildade Sabe... Faça o teu melhor Porque a pessoa que estendeu a mão E que... É... E que... Né... Indicou o seu nome Ela... Ela fez confiando nisso Então... É... Faça por merecido Tá bom? Porque tem muitas empresas hoje Que... Estão deixando de dar oportunidade Por causa... Tem alguns aí que entram e... E abusam e fazem errado Ou entram e já saem E... E... Infelizmente acaba estragando os demais Tá bom? Mas não desista Não desista Se for da vontade de Deus Dá certo Claro que dá certo Tá bom? Porque quando eu... Fostei lá E eu desci pra conversar Eu falei Deus... Se for da tua vontade vai dar certo Entendeu? Onde que eu estou Tá bom? Grande beijo Fique com Deus Sábado aí Final de semana chegando Chegou né? E que Deus abençoe a todos nós Beijo! Tudo que é bom! Tchau Tchau